Vai começar, autorizou a batida, já começou todo o vapor ali, a escolha do reator Lateral Aí vai cobrança o José, filho do grande negócio da Cimenta Aí vai cobrança Colocou com o Davi Lucas Ah, Davi Lucas, aí vai cobrança, Davizinho A batida, espalma o goleiro Olha o toque Fez a fita, jogada bonita, abertão Gol Do Rei Arthur Guilherme Fez grande jogada Encheu o pé o Guilherme E vai pra galera Rei Arthur, Flamengo, zero a den Olha a infelicidade do José Eduardo, a bola desviou Tocou nele e entrou Agora a jogada do Guilherme foi sensacional, né? Fez um gol de gente grande Um bíblia pela esquerda ali E meteu no gol Olha a batida, tirou por ali a defesa Voltou o Flamengo Tenta pressionar Agora quem sabe, vai pintar o gol de empate Gol Do Flamengo Do Flamengo José Eduardo Recebeu, bateu Tudo igual, hein, Adem? É uma boa jogada ali, né? Saiu mal o time do Arthur O Rei Arthur Bola sobrou pra mim do Flamengo O José Eduardo, que tinha feito o gol contra Conseguiu se redimir agora com uma bela jogada ali Um belo chute Olha o toque Bola na frente Recupera o Flamengo Vem chegando Bola boa Ali para a batida Na trave Vai bola Olha o arreto Bateu pra fora Bateu pra fora Vai pra cobrança Olha aí a falha da zaga Vai pintar o gol do Guilherme Bateu Defendeu o goleiro Luquinha Defendeu o goleiro Olha a batida Gol Do Flamengo José Eduardo Pegou de fora e dar a bola por cima E o gol do Flamengo Não deu para o goleirão Kaique Lateral Entrou a batida Voltou José Tirou para o Davi Dominou Olhou Bateu Desvio Gol Empato reto Infelizmente Numa falha Do goleirão Lucas Mas Vida de goleiro é assim Os pais invadem Evidentemente Extravasam Tá Tudo igual É uma infelicidade Do goleirão do Flamengo E a bola É um erro Um chute errado E ele Fraquinho Ele foi Não foi de lado Ele foi de frente Passou por baixo dele E Empatou É o que É o que ninguém esperava Todo mundo esperava Que ia se encaminhasse Para o final São as emoções Da Copiara Super Estão gritando Não dá para entender nada Olha o Flameguinho Rasga o goleiro Ela voltou Pelo setor de ataque Aí dá Flameguinho Finalzinho de jogo Acabou 3 a 3 Agora é Decisão Decisão nos pênaltis E aí Adem É quem tiver Melhor agora Psicologicamente Agora vai ser Do preparo Psicológico E preparo físico Agora é Decisão nos pênaltis E aí Adem É quem tiver Melhor agora Psicologicamente Agora vai ser Do preparo Psicológico E preparo físico Na semifinal O time do Rei Arthur Se classificou Ganhando nos pênaltis Do Furacão Jogo difícil Jogo nervoso Né Um Os pais Aí Se Alfinetando Uns com os outros Dos times adversários Realmente é É muita É adrenalina Né Adrenalina Todo mundo aí Bastante envolvido Na partida Certamente Vai fazer a diferença Quem tiver Mais concentrado Aí E menos nervoso Vamos para a decisão Nos pênaltis Agora O Um jogo Como esse É um Tenso Disputado É mais um ingrediente Né Afinal A mãe dos goleiros Vão lá A mãe do goleiro lá Tá conversando com ele O goleiro do Flamenguinho O pai do goleiro aqui Veio conversar com ele É importante Né E o mais importante É que pode tudo Todo mundo pode entrar na quadra A mãe foi lá A família Quem vai controlar A entrada dos pais Aí É porque ele tá um pouco desolado Ali Tomou um gol assim Relativamente fácil No finalzinho E pode se recuperar nos pênaltis Exatamente E aí 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 E aí